Já faz um tempo que eu tô te olhando Eu vou ter que dançar com você O seu olhar já tava me chamando Eu chego até sem você perceber Você é a força do imã e eu sou mental Você dança não pera meu emocional Só de pensar nisso quase me explode o peito Já tô ficando encantado mais que o normal Confundo o sentimento, tô passando mal Se não for devagar não vai ter outro jeito Devagar Quero respirar no seu pescoço devagar Falar no seu ouvido, te fazer arrepiar Quando ficar sozinha vai lembrar de mim Quero o balanço dos cabelos, quero ser seu ritmo Mostra pra minha boca Seus lugares favoritos Facilito, facilito, bem devagarinho Vou despegando de pouquinho em pouquinho Quando você me beija com essa beleza Sei que é malícia com delicadeza Facilito, facilito, bem devagarinho Vou despegando de pouquinho em pouquinho Você é a moldura, quebra a cabeça Vou despegando de pouquinho em pouquinho em pouquinho em pouquinho Já faz um tempo que eu tô te olhando Eu vou ter que dançar com você Seu olhar já tava me chamando Chego até sem você perceber Você é a força do imã e eu sou metal Você dançando opera meu emocional Só de pensar nisso quase me esporte o peito Já tô ficando encantado, mas que no normal Vou fundo o sentimento, tô passando mal Se não for desmagar, não vai ter outro jeito Devagar, quero respirar no seu pescoço devagar Palavras no ouvido, te fazer arrepiar Quando fica sozinha, vai lembrar de mim Quero o balanço dos cabelos, quero ser seu ritmo Passar pra mim a boca, seus lugares favoritos Assim, assim, bem devagarinho Vou despegar de pouquinho, meio em pouquinho Você me inveja com essa beleza Sei que é malícia quando ele incandesa Passar, assim, bem devagarinho Vou despegar de pouquinho, meio em pouquinho Você é moldura, não quebra a cabeça Pode montar, sou eu que tenho a peça Alguém forró, bora Lindo Valde, bora, bora, bora Vixe, marinho Bora mais uma pegada, vem nessa, bora, bora, bora Eita, paixão Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro para carlinho Eu sei que você foi sincero demais Dizer que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele grita seu nome de noite e de dia Bate descompassado numa arrede Bora! Bora! Bora, viu? Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Bora, 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 bora É de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele grita seu nome de noite e de dia Bate descompassado numa arrede Bate descompassado numa arrede Com o Zaguinho gravando Com o Zaguinho gravando Basta chamando você Bora, bora Tata Bora, bora, tata Bora, 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 bora! Se ainda ontem a gente fez amor, se tava tudo bem porque me deixou E pés em mãos atadas tô, porque vou embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar, bebê pra curar A toda saudade que dá, vai também me cuidar E eu tô sofrendo, chorando, gritando, tô pra me escutando Tô te chamando, gritando seu nome, ainda tô aqui, volta logo Volta logo Todo mundo diz o que os olhos não vê Então me diz por que tô aqui no bar, bebendo, chorando, ciúme, matando Eu tô me acabando, pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor, se tava tudo bem porque me deixou E pés em mãos atadas tô, porque vou embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar, bebê pra curar A toda saudade que dá, vai também me cuidar E eu tô sofrendo, chorando, gritando, tô pra me escutando Tô te chamando, gritando seu nome, ainda tô aqui, volta logo Volta logo Volta logo Volta logo Ei, danada Você morava no meu coração E o tempo todo a chama tava em cima as mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do teu coração Vai morar no bebo da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Você morava no meu coração E o tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que ter e rir Você foi despejada do meu coração Mulher malvada, sem vergonha Vá morar no peito da nossa missão Você foi na minha vida A pior inclina Você foi na minha vida A pior inclina Você foi na minha vida A pior inclina Agora vim, bora vim Você foi na minha vida A pior inclina A pior inclina Eu tô na minha vida Eu tô desmantelado Toda vida de solteiro Já larguei a nem casado Hoje eu sou vaqueiro desmantelado Solta a gente no gato Solta a gente no gato Levando as menininhas pra fazer amor no carro Solta a gente no gato Solta a gente no gato Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no carro Solta a gente no gato E começou a vaqueirinha pra fazer amor no carro Solta a gente no gato Solta a gente no gato Assalto a gerungada, assalto a gerungada Levando as banqueirinhas pra fazer o amor do mar Assalto a gerungada, assalto a gerungada Banqueirinha pra fazer o amor do carro É bom demais, é bom demais Bora Ju, fora do ré Empresar Alô seu peito, alô Renato E começou uma vaguejada e uma disputa acirrada Gado, cavale, vaqueiro, vaqueiro, cavale, gato Até a mulherada entra na competição, bora Renato, bora Começou uma vaguejada e uma disputa acirrada Filmo empresário, filme empresário Assalto a gerungada, assalto a gerungada Levando as banqueirinhas pra fazer o amor do carro Assalto a gerungada, bora da tala Olha, vou soltar a gerungada, soltar a gerungada Levando as banqueirinhas pra fazer o amor do carro Soltar a gerungada, soltar a gerungada Levando as banqueirinhas pra fazer o amor do carro Galera do Caju aí, limpezo Galera do Caju aí, limpezo E o que adianta brigar se a gente não se pega? Explica, mas você não confia Não toque em mim, não olha pra mim O nosso amor é como um prazo Meu coração não é tapete pra você pisar Tentar enrolar Minha decisão não tem tomada, eu não vou mudar Tô deixando pra lá Aí a sua liberdade pode aproveitar Então vai, segura na mão de outra pessoa Se for preciso, beija na boca Tira a roupa, que eu não volto atrás Não volto atrás Não vai, perde o seu tempo Segue o seu caminho A duva preta, tô indo sozinho Essa relação que eu já perdi demais É pra dançar Vamos embora Rombinho do som É uma gacha, meu dinheiro Mas eu tô feliz da vida Doido por rapariga Doido por rapariga É uma armada, mas parece um Alô, viu um churrasqueiro É uma gacha, meu dinheiro Mas eu tô feliz da vida Doido por rapariga Doido por rapariga É uma armada, mas parece uma bandida É pistoneira Ela é bonita Eu fui atendendo no banheiro Essa coisa de rapariga Liga, liga no dia inteiro Manda a mensagem dela Depois ele me pede dinheiro E passa um dia no salão Só gastando meu dinheiro Ela gasta meu dinheiro Mas eu tô feliz da vida Doido por rapariga Doido por rapariga É uma armada, mas parece uma bandida É pistoneira Ela é bandida Ela gosta de dinheiro Mas eu tô feliz da vida Doido por rapariga Doido por rapariga Doido por rapariga É uma armada, mas parece uma bandida É pistoneira É uma armada, mas parece uma bandida É uma armada, ela gosta de dinheiro Mas eu tô feliz da vida Doido por rapariga Doido por rapariga É uma armada, mas parece uma bandida É pistoneira Ela é bandida Ela gosta de dinheiro Mas eu tô feliz da vida Doido por rapariga É uma armada, mas parece uma bandida É pistoneira É uma armada, mas parece uma bandida Você não largou Eu fui atendendo no banheiro Essa coisa de rapariga Mas se você deis Depois eu me pedi dinheiro E passa o dia no salão Só alisando os cabelos Ela gasta meu dinheiro Mas eu tô feliz da vida Doido por rapariga Doido por rapariga É uma armada, mas parece uma bandida É pistoneira Ela é bandida Ela gasta meu dinheiro Mas eu tô feliz da vida Doido por rapariga É uma armada, mas parece uma bandida É uma armada, mas parece uma bandida Ela é 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 bandida Alô meu amigo Marcos Rapaz, tua mãe tá aí Eu tô vendo agora Abração, minha amiga Tô me vendo aí agora Rapaz Bora, vai, vai Bora mais um Obrigado, Renançado Bora, dona Loura Rocha Rocha Aproveita, Tata Bora, mais um Agora mais um E aí, como você tá Tá conseguindo dormir cedo Sei que tá cedo Pra te dar E chorou Não conseguindo dormir Saudar Eu no meu bem E eu no meu virgem Bancão forte Na minha porta A minha sorte Eu não sei mentir Deixa eu te falar Desculpa, incomoda Sei que cê gosta De dormir até mais tarde Até tentei De esquecer Mas tentar É um jeito mais injusto Que eu tenho de lembrar Se deu saudade É a prova É um sinal Que valeu a pena Mais uma vez Se repete assim Mas deu na sua cama E a gente se envolve Resolve Se deu saudade É a prova É um sinal Que valeu a pena Mais uma vez Se repete assim Mas deu na sua cama E a gente se envolve Resolve E aí Como se tá Tá conseguindo dormir Sei que tá cedo Pra te ligar Me jura Não conseguindo É que saudade Bateu no meu bem E eu sei mentir Bancão forte Na minha porta A minha sorte Eu não sei fingir Deixa eu te falar Desculpa, incomoda Sei que cê gosta De dormir até mais tarde Até tentei De esquecer Mas tentar É um jeito mais injusto Que eu tenho de lembrar Se deu saudade É a prova É um sinal Que valeu a pena Mais uma vez Se repete assim Mas deu na sua cama E a gente se envolve Resolve Se deu saudade É a prova É um sinal Que valeu a pena Mais uma vez Se repete assim Mas deu na sua cama E a gente se envolve Resolve Se deu saudade É a prova É um sinal Que valeu a pena Mais uma vez Se repete assim Mas por assim A minha gente se envolve Resolve Se deu saudade É a prova É um sinal Que valeu a pena Mais uma vez Se repete assim Mas por assim A minha gente se envolve Resolve Bora mais uma Aqui estou No mesmo lugar de sempre Tomando por dança Tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente Com o teu jeito Com o teu sorriso E o teu beijo Nas lindas Da gente Fazendo amor Eu vou pedir pro graçom Pra aumentar o som Bota o seu dedo Zé Zé O jeito que eu quero Eu tô andando agora Vou dar-lhes buscar Reconselhar A gente é básica Naquele mesmo Aqui estou No mesmo lugar de sempre Tomando por dança Tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente Com o teu jeito Com o teu sorriso E o teu beijo Nas lindas Da gente Fazendo amor Bora! Eu vou pedir pro graçom Pra aumentar o som Pode ser Deus Zé 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 Bora, tá, tá, bora, tá, vai Eu tô andando agora O dar-lhes buscar É reconcilhar A gente é básica Aquele mesmo Música Bora mais um ano, pegada no sucesso Olha, chega o fim de semana, começa o desmantelo A galera vem crescendo, o caminho não abri O caminho é top, tem banheiro, tem chuveiro Toma delas, salado, o frigor radical Meu caminhão é top, tem banheiro, tem chuveiro Toma delas, salado, o frigor radical E fiz uma bomba de no meu caminhão Essa ventrizão, essa voidzão Depois que cobrulgado na diversão Vou passar a noite dentro do meu caminhão Fiz uma bomba de no meu caminhão Essa ventrizão, essa grandezão Depois que cobrulgado na diversão Vou passar a noite dentro do meu caminhão É muito pega-pega, é muito vejandeira As mina vem tomando banho de cerveja Barrado pra mim, começa o desmantel O sítio atrapando na balada do Joaquim É muito pega-feira, é muito beija-feira As mina vem tomando banho de cerveja Barrado pra mim, começa o desmantel O sítio atrapando na balada do Joaquim Tome forró Olha, chegou o fim de semana Começa o desmantel O sítio atrapando na balada do Joaquim O caminhão é top, tem banheira, deixa o ver Calma dentro de São Paulo, com bala, esquim O caminhão é top, tem banheira, deixa o ver Calma dentro de São Paulo, com bala, esquim Eu fiz uma bombarde no meu caminhão É só buzão, é só buzão Depois que corrugado na conversão Vou passar a noite dentro do meu caminhão Eu fiz uma bombarde no meu caminhão É só buzão, é só buzão Depois que corrugado na conversão Vou passar a noite dentro do meu caminhão Olha, é muito pega-feira, é muito beija-feira As mina vem tomando banho de cerveja Barrado pra mim, começa o desmantel O tatá que vai dançando na balada do Joaquim É muito pega-feira, é muito beija-feira As mina vem tomando banho de cerveja Barrado pra mim, começa o desmantel Bola-paulo, bora-paulo na balada do Joaquim Só buzão, bora-paulo na balada do Joaquim Eu levei o meu paredão pra fazer a manutenção Eu levei o meu paredão pra fazer a manutenção Olha o que eu sou lá, o médico ouvir Aumentei o médico, o som tá gigante Coloquei o levo, iluminação Vou girar no meu paredão Vem prego a zana, traz a carretinha Tu leva a cachaça e chamas novinha Vem prego a zana, traz a carretinha Tu leva a cachaça e chamas novinha Ouça o som baixo na casa de vó E bota no trinta, bota no trinta Pessoal de bata, a janela trinca Bota no trinta, bota no trinta Pessoal de bata, a janela trinca Bota no trinta, bota no trinta Pessoal de bata, a janela trinca Bota no trinta, Júnior Eu levei o meu paredão pra fazer a manutenção Eu levei o meu paredão pra fazer a manutenção Olha como é o levo, vai Coloquei o levo, iluminação Vou girar no meu paredão Vem prego a zana, traz a carretinha Tu leva a cachaça e chamas novinha Vem prego a zana, traz a carretinha Tu leva a cachaça e chamas novinha Eu ouço o som baixo na casa de vó E bota no trinta, bota no trinta Pessoal de bata, a janela trinca Bota no trinta, bota no trinta Pessoal de bata, a janela trinca Bora mais uma na pegada no balanço Vem, 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 vem Bora, Júnior Bora dançar, meu pão Segura seu peito Segura seu peito Bora dançar, Júnior Cadê você? Que ninguém viu Desaparecer Nada sumiu Tá por aí tentando esquecer Um cara safado que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Porque seu homem é sincero e te mereceu Insiste em ficar em cima desse mundo Buscando a montanha, seguindo o bem do túmulo Deixa esse cara de lá Você é apenas escolhendo a errada Sofre no prazer, causando seu passado Porque adianta chorar, derrubar Põe aquela roupa e o batom Entra no carro, amigo, aumenta o som E bota uma, manda a boca Com músculos diretores e patroa Fazer a luz pra beijar na boca Aproveitar a noite e cantou E bota uma, manda a boca Com músculos diretores e patroa Fazer a luz pra beijar na boca Aproveitar a noite e cantou Se ele fica louca, louca, louca Chora no pão da patroa Louca, louca Cadê você? Ninguém me viu Desapareceu, do nada sumiu Tá por aí tentando esquecer Um cara safado que te fez sofrer Cadê você? Ninguém me viu Desapareceu, do nada sumiu Por que a sonha disse ele primeiro nasceu Consiste em ficar em cima desse muro Buscando a mudança que não tem futuro Deixa esse cara de lá Você é apenas escolher o lugar errado Sofre no prazer, causando seu passado Não adianta chorar, derrubar Não adianta chorar, derrubar Põe aquela roupa e o batom Entra no carro, pega no meio do som E bota uma mão na boca Com músculos diretores e patroa Passaram os bandas já na boca Aproveitar a noite e cantou E bota uma mão na boca Com músculos diretores e patroa Passaram os bandas já na boca Aproveitar a noite e cantou Esqueci, ei Fica louca, louca, louca Chora no corpo, patroa Louca, louca Esqueci, ei Fica louca, louca, louca Chora no corpo, patroa Louca, louca Para mais um Para mais um Para mais um Bona sanguí, bona sanguí Bona sanguí Bona sanguí É o novo rite do verão Pra gerar o curtir Ela joga o bubu pro ar Não dá pra resistir Não tenta pagar de santinha Que o clima tá bom Vai, mexe, mexe, só Mostrando o seu dom Eu vou de fome de Jack Sirão Xandó Olha a rovinha passando em cima do som Eu vou de fome de Jack Sirão Xandó Olha a rovinha passando em cima do som Eu vou mandar o carro e bater Eu quero o rei geral mexer Eu vou mandar o carro e bater Eu quero o rei geral mexer É o novo rite do verão Pra gerar o curtir É o novo rite do verão Pra gerar o curtir Ela joga o bubu pro ar Não dá pra resistir Não tenta pagar de santinha Que o clima tá bom Vai, mexe, 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 mexer, mexer já Olha as novinhas dançando em cima do som Olha as novinhas dançando em cima do som Eu vou mandar o grave bater Quero ver como o bicho Eu vou mandar o grave bater Quero ver geral me encher Quero ver como o bicho Eu vou mandar o que você quer É, é, é amor, vou te dar Só amor, só amor Fala meu pai o que você quer É, é, é amor, vou te dar Só amor, só amor Cheguei casada, velada A cama de camisola Quem vou mandar é você Ei, 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 ei Eu sou solteiro e mais nada Vou mandar nessa parada Vou rodinho, rodinho Ei, 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 ei Fala meu pai o que você quer É, é, é amor Vou te dar Só amor, só amor Fala meu pai o que você quer É, é, é amor Vou te dar Só amor, só amor Fala meu pai o que você quer É, 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 é amor Vou te dar Só amor, só amor Cheguei casada Cheguei casada, velada A cama de camisola Quem vou mandar é você Ei, ei, ei Eu sou solteiro e mais nada Vou mandar nessa parada Vou rodinho, rodinho Ei, 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 ei É, 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 é amor Vou te dar Só amor, só amor Filmos empresários Filmos empresários A busca do Rubio do Barromi Ei, ei Menina Menina Quando eu lhe vi Vem que doido de paixão Menina Quando eu lhe vi Vem que doido de paixão Vamos se rebolar E me deixar doidão Vamos se rebolar E ninguém Me deixar doidão Rebola, boa, boa À errada mais É boa, mais É boa É boa, mais É boa É boa, mais É boa Menina quando eu te vi Fiquei doido de paixão Menina quando eu te vi Fiquei doido de paixão Quando se rebola E me deixa doidão Rebola, 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 rebola Rebola mais, rebola, rebola, rebola Como é que se faz, rebola, 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 rebola Rebola mais, rebola, 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 rebola Bora votar Rebola, 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 rebola Rebola mais, rebola, rebola, rebola Mulher tem que ser bonita, arruma se tá gostosa Seja lorado ou morena, não tem nada sem coroa Um filetinho, chega no meio distante, diga assim mais mulher A gente já quer na mão, tá, arruma se tá gostosa Vou até pra ir, vou mais pra ir, tá, arruma se tá gostosa Ó... Eu, a minha que tá bezá Desde quando eu sou de tal, com a palhada em cima do rosto Segure-se o mar no rio, que meus toro andam solto Sozinho eu briguei, porque eu venho no mal Continuo no meu amor Parabéns! Parabéns! Música Bora agitar meu povo! Música 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 Por conta de outra pessoa Solta pra saber se a todo o céu E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se soubesse meu peito amante O fundo sempre foi uma esposa amante E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se soubesse meu peito amante O fundo sempre foi uma esposa amante O fundo sempre foi uma esposa amante É o fim daquele medo bom Bora mais um, bora mais um Alô Paulinha Você me falava que me amava E era pra sempre Você e não fui correspondido Coração magoado Amor não foi amado Sofri todo dia Porque foi enganado Não sei mais o que aconteceu Só esqueceram você Amei demais você E não fui correspondido E não fui correspondido Nosso amor Nosso amor Eu acreditava Eu acreditava Nas suas palavras Mas você mentiu E me enganou Coração magoado Amor não foi amado Sofri todo dia Porque foi enganado Não sei mais o que faço Esquecer eu não consigo Amei demais você E não fui mais respondido Coração magoado Amor não foi amado Sofri todo dia Porque foi enganado Esquecer eu não consigo Amei demais você E não fui mais respondido Bora mais um ano A pegada A pedido Renança Bora meu povo E começou a maquejada E uma galera acompanhada E eu aqui senti ver É quase madrugada E ainda não perdi nada Só amizade É contigo E já até janei Cantado Enquase toda mulher Porém no amor Aqui na nação Com os que viveu Já rola por Por quem falhou Mas eu vou Cajubeiro não dá por Porque não dá nem mão Eu sei você Não dá Aquele que se tapava Não derruma Por no chão Eu sei você Não dá E Cajubeiro não dá por Porque não dá nem mão Eu sei você Não dá Não dá Porque não sei Não dá por Não dá ruim Não dá por Não dá por Eu sei você Não dá por E começou a maquejada E a galera acompanhada Eu aqui senti ver É quase madrugada E ainda não perdi nada Só pensando em que diga Até já dei cantado Em quase toda mulher Procurei novo amor Aqui na na nação Aqui na nação Acho que driveu Já rola por Eu beiro no meu corpo, porque eu não tenho mão Eu sei você não Roqueiro sem campanha, não é rua, não é chão Eu sei você não